Opa! Acharam que não tinha ninguém aqui, né? Fala, rapaziada! Deixa o like no vídeo, comenta e curte pra gente trazer mais e incentivar nóis. Valeu! Matei, matei o da... Vem, 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 rushou, vem, rushou! Tem no Cucurú de 1, tem o miado. Tem o miadaço. Não, deixa ele subir, deixa ele subir, é só pegar negativo, que eles não tem pixel, é só pegar de direita nossa, é só pegar negativo. Matei um. Matei outro. Matei, matei, matei. Ele pode estar nesses bacos, nesses becos aqui. Tentando consertar a moto, ó. Cara, eu tenho quase um CD que furou, mano. Aí, ali! Olha aqui, olha aqui, olha aqui! Matei, matei. Toma esse merda, matamos, pô! Boa, caralho, é isso, pô! Mãe, chupe, chupe, mãe, cachorra, mãe, trepa, trepa, mãe, vagabunda, mãe, quica, quica, mãe, senta, senta, mãe, mãe, cipoca, mãe, dá mais chuchu e cerca, mãe, vagabunda, mãe, dedeira, mãe, cachorra, mãe, vagabunda, mãe, trepadeira. Pô, eu sou teu terror, cara! Tá quebrando, tá quebrando, pegou o suco. Pega o suco. Batei.